É isso aí galera, saindo de viagem agora, estamos aqui em posse de caudas indo para Londrina meu irmão E agora é o seguinte, estou eu aqui e ali fora meu amigo Seco Melo já sentadinho ali E aí Seco, partiu Londrina? Bora né? As motocas prontas, partiu MT-09, Thanos e aqui é a Africa Twin Agora deu uma paradinha aqui para comer e abastecer as motos, estou comendo enroladinha aqui E não pode faltar um Monster né mano, a gente sempre tem que ter um Monster aqui preparado O que você pegou aí Seco? Peguei um pão de queijo Um pão de queijo é um Monster, é claro né, eu também acho O que a gente já rodou já uns 250 quilômetros? Exatamente, 253 quilômetros E falta quantos? Uns 400? Falta aí, exatamente 370 quilômetros Fossegado né 380 quilômetros É, vai mais 4 horas no máximo, a gente já chega em Londrina Então vamos comer aqui, daí a gente já parte de novo para a estrada Yeah Yeah Ha, ha, ha Ha, ha E aí É galera, agora fudeu. Agora fudeu, fudeu, bonito, noceco. É, eu acho que vocês estão vendo o cenário que está atrás da gente, é um cenário muito bonito, mas geralmente quando tem cenário bonito quer dizer que aconteceu o que? Alguma coisa. Alguma coisa. Alguma coisa errada, parou na estrada assim e aconteceu alguma coisa errada. Ó, a gente está aqui na frente desse pedágio, por quê? Porque acabou o nosso dinheiro, agora acabou o dinheiro do pedágio, nosso dinheiro foi todo nesse último pedágio aqui. E o próximo pedágio agora é R$11,50 por moto e a gente só tem R$7,00. É o pedágio mais caro e eu acho que ele é feito exatamente para isso. Está chegando na cidade, vai se ferrar. Vai, e agora mano? E agora fudeu. Tem um pé de jaca aqui, vamos ver se vende a jaca aqui na frente da estrada, ver se alguém para. A gente vai ficar daquele jeito assim, ó, meia jaca cortada e uma inteira, entendeu? Meia jaca a gente vai oferecendo para o pessoal, ó, aprova essa jaca aqui e tal. E aí a gente vai ter a jaca inteira, a gente vê que só tem duas ali no pé. Só tem duas. Agora, agora, ferrou. A gente ganha, e qual vale uma jaca, será? Ah, vai ter que ser R$11,50. Bom, agora a gente vai tentar parar num posto e tentar passar dinheiro no cartão lá e ver se pega o dinheiro. Vamos ver se alguém do posto libera isso, né? Porque vai ser foda, porque eles têm o porcentagem do cartão, provavelmente a gente tem que pagar um pouco a mais para poder pegar esse dinheiro, mas é isso, vamos ver se vai dar certo. Bom, gente, paramos aqui, ó, no Rancho da Mata e a moça aqui conseguiu emprestar para a gente, né, Cê? Salvou nós, hein? Salvou, ó, então a gente passou R$53,00, ela deu R$50,00 para a gente, né, para cobrar ali o aluguel da máquina, né, tem a porcentagem ali e esse próximo pedágio aqui, ele é enrolado, porque está na justiça, ele cobra muito caro, né, o pessoal reclamou, então, só que vocês estão ligados, justiça aqui vai chão, né? Não, só ver que ele está ilegal, porque o outro pedágio é 2, 3, sei lá, 4 km. É, 4 km de distância um do outro. Então, não, não, sabe, eles estão ali, é, um é São Paulo, outro é Paraná, então, bom, vamos lá, conseguimos dinheiro, agora é só tocar viagem e chegar lá em Londrina. E aí E aí E aí Galera, chegamos em Londrina e tomamos a... A chuva, olha isso, mano, eu nunca vi uma chuva tão forte desse jeito, vocês viram na GoPro aí, olha aqui, ó, mas chegamos, né, Seco? Chegamos, em tempos. Chegamos inteiro, tremendo de frio e com duas puças no ombro, o braço está destruído. Mas, mano, estamos aqui, agora, vamos encontrar o pessoal. Olha quem veio receber a gente. Eu estou tomando também. Meu Deus do céu. Eu estou tomando também. Gente, eu imagino. Eu estou aqui dentro. Vamos. Vamos ali. Olha isso. Pô, vocês pegaram muita chuva, né? Bom, galera, chegamos em Londrina e, mano, que rolê da hora que a gente fez. Tomamos muita chuva, mas foi um rolê muito louco, a viagem foi bem tranquila, apesar dos pesares aí, né, do finalzinho de tomar aquela chuva sem estar com capa de chuva. Na verdade, a gente estava com as capas de chuva na mochila, na bagagem, só que assim, a gente olhou a nuvem e falou, ah, mano, vai dar para passar, vai molhar um pouquinho, mas logo seca. Mas não, velho, chegamos ensopado. A gente teve que depois até deixar a roupa secando lá na Vans, lá, Vans Brigadão, Vans e Mosca secaram nossas roupas lá, enquanto a gente foi fazer motocross lá com o Juninho, mano. E vocês vão ver esse vídeo logo, logo aqui no canal. Bom, galera, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. E aí